A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 24 a 30 Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria de fato eu vos digo no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim na Amã o sírio quando ouviram essas palavras de Jesus todos na sinagoga ficaram furiosos levantaram-se e o expulsaram da cidade levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando no meio deles continuou o seu caminho caríssimo irmão, caríssima irmã não precisamos fazer ilusões pensando que a proposta de vida e de santidade do Senhor venha a ser efetivamente acolhida por todos Deus não nos impõe nada Ele propõe a nós cabe responder aos desafios de vida e santidade que o Senhor quer apresentar-nos mas Ele propõe Ele quer oferecernos um caminho de salvação de graça e de vida começamos a terceira semana da quaresma exatamente com esta belíssima aventura da liberdade para que nós confrontados com a palavra do Senhor confrontados com a verdade do Seu Evangelho não fujamos dessa verdade não nos excluamos de dar concreta e sinceramente a nossa resposta de conversão, de vida, de transformação nunca nos acostumemos com a palavra do Senhor o povo de Nazaré onde Jesus foi à sinagoga talvez pensasse que ele fosse conhecido demais todos sabiam por onde ele andava quem sabe quantas pessoas diziam este menino, este jovem volta agora dando uma de profeta no entanto nós o conhecemos conhecemos a sua família que nós não sejamos das pessoas que se recusam a acolher a força da palavra do Senhor antes aproveitemos este tempo de graça tempo especial que nos é oferecido pela igreja a quaresma para fazer cada vez mais e de novo a nossa estrada de santificação e de fidelidade a Deus é palavra de vida eterna terra or a or or a or or Legenda Adriana Zanotto